TBPR 155, comprando as praias do mundo. Eu me conheço. Eu realmente não valho tudo isso que está sendo feito. Mas realmente eu aprecio muito. Eu lembro a primeira vez em que eu estive num seminário. Eu fui. Eu não tinha o dinheiro. Eu não tinha o dinheiro. E na realidade nem queria ir. Eu não sabia o que poderia esperar lá. E quando eu cheguei lá, eu sabia que eu tinha cometido um grande erro. Eu sentei lá nos fundos. E eu vi as pessoas que nem vocês estavam vestidos diferentes de mim. Eu não tinha esse vestimento quando eu entrei no negócio. E eu nem sequer parecia com a grande maioria de vocês quando eu entrei no negócio. Eu entrei. Eu vi um palco. Banners. E também algumas faixas. Flores e decorações. Flores e decorações. People smiling. Pessoas sorrindo. Husbands and wives holding hands. Esposa e marido de mãos dadas. People turned on. As pessoas realmente ligadas. I didn't know what to think. Eu não sabia nem o que pensar. They were standing up on their seats and clapping. Eles estavam ficando de perna os assentos, batendo palmas. Singing. Cantando. Fledging their flag. Cantando o hino nacional. Singing their national anthem. Cantando o hino nacional e também a bandeira. Pray. Aorando. I knew I didn't belong. Eu sei que eu não devia estar naquele lugar. These people were crazy. Essas pessoas eram loucas. But before the end of that seminar. Mas até o final daquele seminário. I was in the back. Eu estava lá no fundo. In the beginning. E no começo. But I moved up. Daí eu comecei a vir para a frente. I was on my feet. Eu também estava aqui na frente. Laughing. Também batendo palmas. Singing. Cantando. Fledging my flag. E também. Crying. Estava entusiasmado. E estava louco também. It pays better to be crazy. You see the people on this stage. Vocês viram as pessoas aqui nesse palco? Your silver producers and your direct. Silver producers e os directs. Your rubies and pearls. Os beas e as pérola. They're more excited than anybody else. Eles estão muito mais entusiasmados e quaisquer uns de vocês. Of course there's a reason for that. E existe uma razão para isso. They believed first. Eles acreditaram primeiro. They took a step on faith. First. E eles também tomaram um passo baseado na fé. They trusted first. Eles confiaram primeiro. And they did the work. E eles fizeram um trabalho também primeiro. And they continue. E eles continuam a fazer o trabalho. The reason they're more excited than most of you. E a razão pela qual eles são mais entusiasmados do que vocês. They're getting the reward. Eles já estão recebendo as recompensas. They're getting the money. Eles estão ganhando dinheiro. E vocês também vão ficar entusiasmados. Quando vocês começarem a ganhar dinheiro. Mas primeiro. You must believe. Você precisa acreditar. You must trust. Você precisa confiar. You must do the work. Você precisa fazer o trabalho. You must have the faith. E você tem que ter fé. And you must continue. E você precisa continuar. Then and only then. Then and only then. E daí. E apenas daí. We make the money. Você irá ganhar dinheiro. You understand. Você se entende. But you must get excited. Mas você precisa ficar entusiasmados. To attract other people. Para poder atrair outras pessoas. Or else they ain't gonna follow you. Ou senão elas não vão segui-los. Nobody's gonna follow somebody. Walking around like they look like they lost their best friend. Ninguém vai seguir alguém que fica parecendo como se tivesse perdido o melhor amigo. Você fica entusiasmado. Você fica entusiasmado. People will ask you. What's wrong? As pessoas vão lhe perguntar. Oh, o que está errado? Why are you so excited? Por que que vocês são tão entusiasmados? You tell them. E você diz pra elas. It's not what's wrong. Não é o que está errado. It's what's right. É o que está certo. I've got a dream. Eu tenho sonho. And I have a vehicle. E eu tenho veículo. I'm gonna be rich. Eu vou ficar rico. Eu vou ter uma grande mina de ouro. Mais do que o suficiente para mim. Você também pode vir junto com eles cavar. Tudo o que você precisa. Você quer vir junto? Eles irão te seguir. Você anda em volta. Isso vai parecer que você foi batizado no meio de pique. Sour. Bem azedo. Look like you've weaned on a dill pickle. Wean. Mama. Wean. Ok. Parece que vocês ficaram chupando um pique. Frowning. E com a cara fechada. 68 muscles to frown. 68 muscles que você tem que exercer para fazer a cara fechada. 16 muscles in your face to smile. Você só precisa usar 16 esses muscles para sorrirem. Você tem que trabalhar mais duro para poder ficar triste. So get excited. Portanto fique entusiasmado. The business is 95% enthusiasm. O negócio é feito de 95% de entusiasmo. And a small percent knowledge. E apenas uma pequena porcentagem de conhecimento. I wouldn't have made it. Eu não teria percebido o negócio. Any other way. Se fosse de outra maneira. Because I ain't real smart. Porque eu não sou muito inteligente. Mas eu sou rico. Nós temos que tirar vocês da mentalidade do mundo lá fora. Aquela mentalidade de apenas receber. Onde as pessoas ficam sempre dependentes do governo e de grandes empregos. Para a sua própria segurança. You know as well as I do. Vocês sabem tão bem quanto eu. The government can't even manage their bills. Se o governo não pode sequer pagar as suas próprias contas. How they gonna manage yours. E como é que eles vão poder pagar as suas? And jobs. E empregos. There's no security in a job. Não existe nenhuma segurança no emprego. You work for the other man or woman. Você trabalha para o outro homem ou mulher. They dictate what you're worth. Eles ditam o que você vale. I don't like that plan. E eu não gosto desse plano. Employers only pay employees. Os empregadores apenas pagam para os empregados. The least amount it takes to replace them. O menor valor que é necessário para recolocar essas pessoas. They're never gonna pay you what you're worth. Elas nunca vão lhes pagar o que você realmente vale. In a job. Plan A. No emprego. No plano A. Security isn't in a job. A segurança você não tem no emprego. A segurança reside na sua habilidade de ter um bom rendimento. Se você não consegue ter esse rendimento. O teu empregador não vai lhe pagar nada. Então quanta segurança você tem no emprego? As pessoas dizem que esse negócio aqui tem um alto risco. Algum risco? Go out and show the plan. Sair e mostrar o plano. Buy a few tapes. Comprar algumas fitas. Go to a seminar or a convenção. E ir a uma convenção ou a um seminário. Isso é risco? Eu acho que um risco é ir para uma escola de 12 a 18 anos. E daí depender de um outro homem que lhe entrega. Promises you the world. E lhe promete o mundo. Se você dá sua vida e sua alma para eles. Não. Eu não gosto desse plano. Não, não. Eu não gosto desse plano. Eu já tentei esse plano. Eu trabalhei duro. Eu trabalhei o meu traseiro até conseguir as coisas. Olha, eu ainda não tenho um. Eu trabalhei duro. Mas eu não tinha que fazer isso durante 30 a 50 anos. Para descobrir que esse não era o plano que não ia funcionar para mim. Aos 25 anos de idade. Eu já tinha um cabelo bem comprido. Mais cabelo do dia provavelmente a maioria tem tudo junto aqui. Lá foi bem comprido. Eu parecia um hippie. Eu bebia bastante cerveja. Eu fumava bastante. Você sabe aqui o que eu fumava. A única coisa boa a meu respeito. Aos 25 anos de idade. É que eu tinha uma ambição. Eu faria qualquer coisa para conseguir ganhar dinheiro. Qualquer coisa. Usem as suas imaginações. Você tinha passado por tantas drogas e também álcool. Desde que eu estava 25 anos. Eu só tinha duas células vivas no meu cérebro. No meu cérebro. E uma delas. E uma delas. Was waving adios. Estava dizendo assim. Bye bye. To the other. Para o outro. Eu não tinha muita coisa aqui. Deus foi muito bom para mim. Restoring my brain. E recuperou a minha... Não tem mais drogas. Não tem mais drogas. I'm high on life. Agora eu estou muito bem fazendo isso. Man, this is the best drug of all. Essa aqui é a melhor droga de todas. Number one. I didn't understand it. Então, number one. Eu não tinha entendido o negócio. So you don't have to either. Então, vocês também não precisam entender. Just do it. Simplesmente fácil. Right? Certo? Just do it. Simplesmente fácil. And I promise you this. E eu lhe prometo uma coisa. You learn as you go. Você vai aprender a medida que você cresce. Amway actually has more ways of paying money. Making money. Na realidade, Amway fornece maiores meios de ganhar dinheiro do que você, na realidade, lê a respeito. O plano mostra 10 maneiras de você ganhar dinheiro. Eu ganho aproximadamente 27 tipos de bônus diferentes. Eu tenho pessoas no meu grupo que podem explicar todas essas 27 maneiras. You know how many ways they're making money? E sabe quantas dessas maneiras elas são ganhando dinheiro? In the plan? No plano? Não. Nenhuma. Because their intellect. Veja, eles são intelectuais. Paralysis of analysis. Paralysando análise. Eles analisam muita coisa. Tentando descobrir as coisas. Agora, eu posso explicar 3 maneiras de ganhar dinheiro. Pretty good. Mais ou menos bem. The thing is, a coisa é I get all 27. E eu recebo todas as 27. Now, I can't explain any but 3. Mas eu só consigo explicar 3 delas. Those people that can explain all of them essas pessoas que conseguem explicar todas essas 27 maneiras me dizem que isso não é justo. E eu falo porque eu falo não importa. Não importa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você escorre. Você se agarre ao seu patrocinador. A fé que vocês tiverem será recompensada. Mas isso não é uma fé baseada na simplesmente cega. Nós não estamos pedindo para fazer nada de que nós não sejamos dispostos a fazer também. Eu vim para o Brasil mais ou menos um ano atrás. E haviam pessoas nesse país que me disseram que não iria funcionar aqui. Isso não me preocupou nem um pouco. E sabem o quê? Eles estavam certos. Isso não funcionou. Realmente não funcionou. Para eles. é provar que essas pessoas estavam totalmente erradas. Vocês irão aprender se o Brasil se o Brasil Argentina Argentina Inglaterra Portugal Espanha Austrália Itália Japão Itália Itália Japão Todos os 53 países e territórios Todos os 53 países e territórios Cada estado nos Estados Unidos Todos os lugares onde eu vou E começa um grupo novo As pessoas me dizem que não vai funcionar. Eu entendo Eu consigo entender isso Eu entendo Mas eles não conseguem entender Essa é a linha de baixo Eles simplesmente não conseguem enxergar Mas eu lhes digo Eu sei como vocês estão se sentindo Eu me sinto da mesma maneira E vou lhes dizer o que eu descobri Confie no sistema E as pessoas que correram antes E viram a fruta na árvore Se você gosta da fruta Eat of it Como a dela Plan B Plano B Plan A Plano A Sour fruit É um fruto podre No lie Não gosto Too old to eat Fico muito velho É ruim de qualquer maneira De dois a cinco anos Anos de plano 100 mil por ano Tem frutos muito bons Eat of that Coma disso Muito bom I like fruit Eu gosto do fruto Follow the people Siga as pessoas Um passo de fé Trabalhe duro com eles Você não está fazendo o caminho Nós entendemos Que vocês não entendem Mas sigam o líder Essas pessoas Estão aqui na frente Estão dignas De serem seguidas Essas são pessoas Íntegras Pessoas que são Vocês podem Depender delas Pessoas que são honestas Eles não querem Nada mais de vocês Do que o seu sucesso E é por isso Que esse negócio É diferente Dentro desse negócio Nós nunca vamos Te pedir para fazer Algo assim Tão diferente Você simplesmente faz Aquilo que nós fazemos Esse é um negócio De duplicação I take a step Eu estou um passo You take a step Eu tomo o passo Step in the same place Um passo atrás do outro No mesmo lugar Eu faço o que Bill Childers does Ele faz aquilo que o Hal Gooch faz Ele faz aquilo que o Hal Gooch faz E o Hal Gooch faz o que o Dexter Yeager faz Porque Hal Gooch gosta Daquilo que o Dexter Yeager tem E quem Dexter e o Birdie são Bill Childers gosta do que o Hal Gooch E Bill Childers gosta do que Hal Gooch faz Is and has O que ele é e tem I like what Bill Childers has Eu gosto do que o Bill Childers tem And I like who he is E eu gosto do que ele é So he's worthy of following Portanto ele é digno de ser seguido He tells me what to do Ele me diz o que eu devo fazer He suggests to me what to do Ele me sugere o que eu devo fazer No bosses in this business Nesse negócio nós não temos patrões I just like the fruit on all their trees Eu simplesmente gosto dos frutos Em todas as árvores dele And I want what they got E eu gosto do que ele tem So I'm gonna follow them Portanto eu vou segui-los If you like what we got Se vocês gostam daquilo que nós temos Follow your leadership Sigam a sua liderança We'll all end up in the same place Nós vamos todos acabar no mesmo lugar If you don't like what you're getting Through what you're doing now Se vocês não gostam do que vocês estão conseguindo Através do que vocês estão fazendo hoje Change what you're doing Mudem o que vocês estão fazendo If you're not getting the results In this business you want Se vocês não estão conseguindo os resultados Que vocês gostariam de ter Dentro do negócio You better sit with your upline É melhor que vocês sentam com o seu upline And learn to conform to what they're doing E aprendem a se alinhar Com o que eles estão fazendo Correto Correto You like Vocês gostam This isn't very deep Isso não é muito profundo I can even understand Até eu consigo entender You ought to E vocês também conseguem I didn't understand Eu não tinha entendido Did it anyway Mas eu fiz de qualquer maneira Don't worry about it Não se preocupem a respeito No problem Nenhum problema You have leaders There's a saying There's a saying Existe um ditado If you're gonna walk Through a mind field Se você vai passar Através de um campo minado Follow somebody Siga alguém At a distance A uma certa distância If you're acting Inconsistently With your leadership Se vocês estiverem agindo De maneira inconsistente Com a sua liderança What makes you think You'll get what they got O que pensa Que vocês conseguirão Ter o que eles têm You read the book Vocês leem os livros You listen to the tape Escutem as fitas You go to the seminário Você vai até o seminário You attend the convention Você vai até a convenção You draw the plan Você mostra o plano You use the tool Você usa os ferramentos You dress properly Você se veste de maneira correta You smile properly Você sorria de maneira correta You stay excited E fique entusiasmado Or else you'll never have What these people have Senão vocês nunca terão O que essas pessoas têm I mean, it's so simple It's so simple You will be duplicated Você será duplicated That can be good Isso pode ser bom Or that can be bad Mas isso pode ser ruim Are you where you want To be in this business? Vocês estão onde vocês Gostariam de estar Dentro do negócio? Probably not Provavelmente não I'm not I want to be where Bill Childers is I want to be where How Goods is I want to be where How Goods is Yeah, I'm rich Sim, eu sou rico But man You all see that You have to be in this I'm a multi-millionaire Eu sou multimilionário Oh, buses Eu tenho um grande De um ônibus Eu tenho um ônibus Businesses Aviões, seu negócio Money stacked up in rooms Eu tenho dinheiro Você pode apelhar De diversas partes But that ain't nothing Mas isso é nada Compared to what Bill Childers Bill Childers So I'm gonna follow him Então eu vou segui-lo I'm gonna stay real close Quero ficar bem perto E se ele falar pra mim Fique naquele canto E fique de cabeça pra baixo E fica assopiando o hino nacional Eu sabia que isso ia me pegar Eu não vou fazer perguntas Sabem por quê? Porque o seu upline Não tem nada a ganhar By giving you bad advice Por lidar Amor com você You got it? It's built into this business Vocês tem que construir Dentro desse negócio That you must help someone To succeed first Before you really succeed yourself Antes de vocês realmente Terem sucesso Então você tem que aprender A confiar no seu upline Nada muito difícil Se eles não estiverem agindo De maneira consistente Com o upline deles Você começa a fazer Pergunta para eles Mas é por isso Que nós temos um sistema Que documenta O que você tem que fazer E como fazê-lo E esse sistema está disponível Para vocês Da mesma maneira Como está disponível Para mim É sua escolha É sua escolha Quais são os resultados Que você gostaria de ter Então eu não entendi Número dois Eu também não acreditava Eu não acreditava Que eu podia fazer Esse negócio O meu patrocinador Desenhou esses círculos E eu sabia que ele Era muito inteligente Eu não conseguia falar Na frente das pessoas Eu era muito tímido Eu também não era O tipo de pessoa Que as pessoas gostariam De conversar A não ser a polícia Mas ele me mostrou Mas ele me mostrou o plano E ele me falou A respeito de sonhos E ele falou também A respeito de acreditar A minha primeira declaração Para o meu patrocinador Quando ele me falou Alguma coisa A respeito de Deus acredita em você Eu coloquei a minha mão Em cima do papel E eu falei Não fale comigo A respeito de Deus E acreditando Em qualquer negócio Eu já tinha sido Muito machucado Eu era muito amargo Eu estava bravo Com o mundo Mas eu não estava Culpando a mim Fez o meu fracasso Eu estava Culpando o resto do mundo Vocês é que Deveram estar Me dando conselhos Trabalhar duro Conseguem uma educação E também Guarguem algum dinheiro Mas então Eu estava Culpando todos os outros Por circunstâncias Em que eu me contava Sabe quando vocês Apontam o dedo De culpa Quantos dedos Estão voltados Para vocês Nós precisamos Aceitar Responsabilidade Por onde nós Estamos na vida Ele estava Tentando me ensinar Isso Eu simplesmente Não aceitava E eu falei Para o meu patrocinador Se meu patrocinador Aquele que ia ser Meu patrocinador Eu falei Eu não acredito em nada Ele disse Você não acredita em nada Eu falei Não Eu sou ateu Você não é ateu Coisa nenhuma Ele me disse Meu patrocinador Sabia que eu estava Machucado E a sabedoria Que meu patrocinador Tinha Ele disse Você não é ateu Eu falei Eu sou sim Ele falou Ateu Eu não acredito em nada Eu falei Mas esse sou eu Ele disse Você acredita no ar Então você não é ateu Ele disse Você é um agnóstico Você é um agnóstico Tem uma diferença Eu sei que isso é sim Mas isso era o começo De algo De uma semente Que foi plantada Para mudar A minha maneira De pensar Mas daí eu disse Para ele Não existe Deus Eu disse Olha a posição Que eu estou em Veja a posição Em que eu me encontro Se houvesse um Deus Por que eu estou Tão ruim na vida Mas isso não é A culpa de Deus Eu falei Mas eu não acredito Nenhum mesmo Daí ele disse Para mim Eu acredito Você não acredita Nem no inferno Nem no céu Daí eu falei E é isso mesmo E veja o que ele disse Ele disse Você não vai estar Em qualquer lugar Você não vai estar Em nenhum dos dois lugares 5 segundos 5 segundos Antes de você mudar A sua mente Oh, very quiet Estou silenciosa I thought about that Comecei a pensar A respeito disso Heaven Céu Nenhum problema Nenhum problema Externo Hot Muito quente Eu comecei a pensar Eu acho melhor Começar a acreditar Em algo Eu gosto de ar-condicionado Eu não gosto Quando fica muito quente E daí ele continuou Então ele disse Você não acredita Na Bíblia? Eu disse Não Não Na realidade Eu não acreditava Em nada Mas ele estava Me mostrando Que eu estava errado Prestem atenção Eu queria mostrar Para ele O porquê De eu não acreditar Na Bíblia Eu comecei a fazer Perguntas Para eles A respeito Por exemplo De Jonas Também de Moisés Moisés Que dividiu O Mar Vermelho E levou Todo o pessoal Dele para a liberdade E o exército Do faraó Entrou no mar E o mar Se fechou E daí eu comecei A perguntar Para ele A respeito De Jonas Eu falei Você acredita nisso? Ele disse Sim Eu falei Você acredita Que Jonas Foi engolido Por uma baleia E depois Foi cuspido Numa praia E depois Foi e pregou O testemunho Você acredita nisso? E ele disse Sim Eu disse Eu disse Como você vai Provar Que ele é verdadeiro? Meu patrocinador Diz Quando eu estiver Nos céus Eu vou Eu vou perguntar Para Jonas Eu disse Para ele E se ele não estiver lá? Ele vai dizer Então você pergunta Para ele Mas o meu patrocinador Era sábio O suficiente Para entender Que eu já tinha perdido Todo o meu Acreditar Em qualquer coisa Que tivesse valor De qualquer boa tradição De qualquer boa tradição Qualquer bom valor Porque eu não tinha pessoas Que eu tinha colocado Em uma lista Como bons exemplos Este era a mesma pessoa Que me levou Até a Deus E ele fez algo Similário a isso Eu falei Eu falei para ele Que eu não acreditava Em Jesus E ele disse Você é estúpido Ele disse Ele morreu Em uma cruz Ele 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 Tudo o que eu tenho que fazer É aceitar ele Como sendo meu salvador pessoal E minha vida seria mudada para sempre Mas eu não acreditava nisso Mas quando ele me disse As consequências De não acreditar Ele me disse Se eu não acreditasse Ele disse Que seria realmente Muito quente Para onde eu estava indo E daí ele disse Que eu precisaria de uma roupa de abestos E que não iria ajudar muito Daí ele começou a me explicar O que o inferno deveria ser E eu comecei a suar Daí minha língua ficou bastante grande dentro da boca Eu precisava de água E daí quando ele terminou Eu tinha uma pergunta para ele Eu disse Quem era aquela pessoa que morreu na cruz E sabe nenhuma coisa Um ano e três meses depois Eu fiz uma decisão com relação ao meu Deus Vejam, isso eram sementes que foram plantadas O primeiro dia que eu vi o plano Eu não acreditava em Jesus Eu não acreditava em Jesus Da mesma maneira que eu também não acreditava nos círculos Mas adivinha o que? O acreditar não é responsável por todo o seu sucesso no início Eu não acreditava naquele plano E eu também não acreditava de eu estar dentro dele Mas prestem muita atenção Eu não acreditava Mas eu queria acreditar Dá para vocês entenderem? Eu queria acreditar que aquilo era eu naquele círculo E que eu podia ser um direto E um diamante Da mesma maneira como nas verdades que são ensinadas pela Bíblia Eu queria acreditar em Jesus E queria ir para os céus Eu simplesmente estava com medo de tomar uma decisão e assumir um compromisso Então eu queria acreditar E isso é tudo o que vocês devem fazer Começar dentro desse negócio Vocês não têm que entender E vocês não têm sequer que acreditar Vocês só têm que querer acreditar Quantos de vocês querem acreditar? Que vocês podem ser diamantes Então vocês podem fazer Então número um Eu não tinha entendido Número dois Eu não acreditava E número três Eu não queria fazer o negócio Eu não queria fazer nada nesse negócio Eu não queria vestir um terno Eu não queria cortar o meu cabelo Eu não queria falar tão bem como vocês falam Eu não queria parecer como vocês todos Eu não queria sair noite após noite Depois de trabalhar a noite o dia inteiro Investindo os poucos dinheiros que eu tinha Nesses seminários e convenções Eu não queria usar esses produtos malucos Eu não queria fazer nada Mas vou lhes dizer uma coisa Eu também não queria continuar fazendo o que eu estava fazendo o resto da minha vida Eu não queria fazer esse negócio Porque eu nasci preguiçoso E eu tive um... Eu voltei atrás daquilo que eu fiz E não era perda Eu tinha ambição, mas com preguiça Existe uma diferença Eu preferia trabalhar esse tanto de tempo E ganhar todo esse dinheiro Do que trabalhar todo esse tempo E ganhar tanto dinheiro assim Quantos de vocês são ambiciosos e preguiçosos? Dois a cinco anos Para ler livros Escutar fitas Ir a convenções Fazer os círculos Movimentar produtos Três, quatro, cinco noites por semana Durante dois a cinco anos Só dois a cinco anos Aqui está sua vida Deste ponto Até aquela parede Onde você irá morrer 75, 80, 100 anos 75, 80, 100 anos Aqui está dois a cinco anos Vocês conseguiriam fazer em dois a cinco anos Aquilo que nós estamos ensinando vocês a fazerem E fazer isso de maneira persistente e consistente Inconvenience yourself a little bit E até mesmo chegar a ser inconveniente com vocês mesmos Stretch a little bit Se esticarem um pouco Learn a little bit Aprenderem um pouco Drop your guard Deixar cair a sua guarda Become open Fiquem abertos Become a student Seja um estudante Be a servant Seja um servidor Por dois a cinco anos Por dois a cinco anos So that you can have Para que vocês possam ter Anything you want O que vocês quiserem More money than you can dream about Mais dinheiro do que vocês conseguem Sequer sonhar A respeito Mais amigos do que vocês podem contar Blessing upon blessing A bênção após bênção Prosperidade beyond your wildest dreams Prosperidade mais do que vocês possam imaginar Apenas dois a cinco anos So that you can live from here to there Para que vocês possam viver daqui até lá A maneira como vocês quiserem Do jeito que vocês escolherem Dois anos e meio dentro desse negócio Eu estava totalmente aposentado 27 anos e meio de idade Eu estava bastante rico Todos os anos Nos últimos treze anos A minha renda tem dobrado Milhões de dólares Eu ganho mais dinheiro em um dia Do que a grande maioria das pessoas Ganham no ano inteiro Um de nós é estúpido E não sou eu Só dois a cinco anos Para ler livros Escutar fitas Ir a seminário Ir até a convenção Mostrar os círculos Amar as pessoas Amar as pessoas Só dois a cinco anos E vive o resto da sua vida De qualquer jeito que vocês quiserem Você irá fazer isso? Vocês podem fazer isso? Sim! Nós iremos fazer isso? Poder fazer isso é uma coisa Poder fazer uma coisa Mas vocês irão fazer esse negócio? Dois a cinco anos Só de dois a cinco anos Daqui até lá Viver como um rei e uma rainha Vou lhes dizer uma coisa Eu não tinha entendido Eu não acreditava E eu também não queria fazê-lo Mas eu fiz esse negócio Pela mesma razão que vocês irão fazer Ele me deu esperança E me fez me sentir bem Eu sei que isso são emoções E eu sei que a grande maioria das pessoas Dizem para não tomar decisões Baseadas em emoções Mas vou lhes dizer uma coisa Você esquece o que o mundo lá fora diz Se esse negócio te faz sentir bem E lhe dá esperança Para você e seu futuro Para sua família Para você pessoalmente Então você faça Vocês podem viver sem muitas coisas na vida Mas vocês não conseguem viver sem esperança A maior doença nesse mundo de hoje E o Brasil não está fora disso Não são as doenças lá fora Não é a pobreza lá fora É a solidão As pessoas estão morrendo lá fora Dentro de si Olhe nos olhos As pessoas neste país Precisam de esperança Não apenas aqueles que estão lá embaixo Mas também aqueles que estão lá em cima Dinheiro nunca comprou felicidade para mim Mas a falta desse dinheiro Afeta a minha felicidade Eu não amo dinheiro Eu amo as pessoas Eu amo as pessoas Eu amo o Senhor Eu amo a Deus Eu amo minha esposa Eu amo as minhas duas crianças E daqui a pouco serão três Vocês talvez não entendam isso Mas eu amo vocês A Bíblia nos manda amar uns aos outros Esse negócio Você quer ser diamante Você quer ficar rico Você quer ter qualquer coisa que você quiser Você tem que seguir os dois grandes mandamentos Os dois maiores mandamentos Amar a Deus Com toda a sua mente Corpo Coração Espírito Todas as suas forças Você precisa amar a Deus Com tudo que você possui Esse é fácil Deus é tão bom Ele é maravilhoso Mas esse é o primeiro grande mandamento Eles não terão nenhum outro deus além de mim Que você não deverá ter nenhum outro deus a não ser ele Eu não sirvo a mim mesmo E eu também não sirvo dinheiro Dinheiro não é o meu Deus Eu tenho um Pai, Deus Esse é o primeiro mandamento O segundo mandamento Ame o seu vizinho Como se fosse a você mesmo Então primeiro você tem que amar a si mesmo Para que você possa amar o seu vizinho Então eu me amo Vocês se amam também Você tem que aprender a se amar A Bíblia não mandou que eu gostasse de vocês A Bíblia me manda amar a vocês Mas eu não consigo amar a vocês Até que eu ame a mim mesmo E é por isso que eu amo a Deus E Ele me ensinou como eu sou especial E vocês são especiais também Cada um de vocês Criados na imagem de Deus E isso foi sementes de grandiosidade Tudo que você tem que fazer É reconhecer quem você é perante Deus Vocês são filhos e filhas de um rei E você precisa buscar a sua herança Eu amo vocês E foi por isso que eu construí esse negócio O negócio me deu esperança Pode dar esperança para vocês E nós podemos levar a solidão embora Por aprender a amar uns aos outros Sabe o que as pessoas precisam nesse negócio? Um amigo Você construa uma amizade E as pessoas irão construir redes de distribuição direta Eu amo Bill Childers Bill e Hannah Hal e Susan Dexter e Birdie São meus melhores amigos Eu amo eles porque eles me amam Mas eu amo eles mesmo que eles não me amam E eu amo a todos vocês Eu vou mudar o mundo Por amar uma pessoa de cada vez E daí elas vão fazer a mesma coisa E nós vamos fazer com que a solidão seja virada A grande maioria das pessoas passam pela vida Com apenas um bom e íntimo amigo Dentro desse negócio Nós somos abençoados Nós aprendemos a gostar uns aos outros E aprendemos a amar uns aos outros Algumas vezes é difícil Mas tem suas recompensas Nós vamos oferecer esperança E é por isso que eu entrei nesse negócio E é por isso que eu continuo a construí-lo Porque eu gosto de ver os olhos começarem a brilhar novamente Eu gosto de ver aqueles olhos O fundo dos olhos E começar a fazê-los brilhar de novo Você mostra os círculos para as pessoas Você vai notar algumas pessoas Vão ficar eretos nas suas cadeiras E vão sentar na ponta das cadeiras E vão ficar entusiasmados Marido e a esposa vão segurar suas mãos novamente Porque isso lhe dá esperança E quando vocês têm esperança Vocês conseguirão entender o que a felicidade é Eu entrei nesse negócio porque ela me fez me sentir bem e me deu esperança A felicidade é um sub-produto De fazendo algo que você quer fazer Felicidade é ter alguém para amar Alguma coisa para fazer E alguma coisa para ter esperança para com Eu sou feliz Porque eu tenho alguém para amar Eu tenho um grande projeto a realizar E eu tenho uma esperança muito boa para o futuro E nós podemos oferecê-la a vocês A Corporação Amway Não fala para Lita e eu Vocês não podem ir mais longe Vocês já são ricos demais Sabe o que eles me dizem? Vai briga Mostra o plano outras vezes Nós vamos lhe pagar mais dinheiro E eles também não vão fazer como vocês fazem O céu é o limite O céu é o limite E se vocês têm um sonho E está disposto a ir atrás dele Eu vou lhes dizer o que nós vamos fazer Nós vamos andar pelas praias do mundo juntos Vocês vão a diamantes E eu vou lhes dizer o que eu vou fazer Nós iremos comprar as praias do mundo Essa é a quarta vez que eu venho para cá E aqui eu também comecei com apenas um pequeno punhado de pessoas A minha primeira perna foi feita aqui E adivinha o que? Eles pararam Eles pararam Eles pararam comigo Vocês acreditam nisso? Eu Eu tinha 40, 50 pessoas aqui E será que elas não sabiam quem eu era? Giz! Mas eu voltei Eu tenho que voltar Porque se eu não voltar Aquelas pessoas que pararam Que agora não tem nenhuma esperança Dentro desse negócio Were right Estavam certos It wouldn't work Realmente não ia funcionar Então eu vou continuar voltando aqui Nós vamos preencher os maiores auditórios Nós vamos ter oito vezes o negócio aqui Seis meses a um ano do Rio E nós vamos fazer com que todas as pessoas Nesse sala Podam passar por aqui Porque nós podemos fazê-lo juntos Nós temos uma convenção vindo Em Curitiba Será a nossa segunda grande convenção E vocês precisam estar lá Por que vocês precisam estar lá? Porque isso irá trazer benefícios para vocês Por que vocês teriam que ir lá? Porque o seu upline estará lá Vocês precisarão confiar nessas pessoas Porque isso irá trazer benefícios Você tem que confiar no seu upline Mais ou menos que nem aquela pessoa Que caiu de uma montanha E conseguiu segurar-se Numa beirada E ele está pendurado E está quase soltando já Daí ele grita para Deus E ele não sabia se Deus estava lá em cima ou não Ele falou se tem alguém lá em cima E depois de um segundo ou dois Daí tem uma grande voz Uma voz bem forte Ele disse Ele disse Quem é você? Ele disse Eu sou Deus Oh Deus Ah Deus Help me Me ajude E Deus diz Ok Aí Deus diz Tudo bem Deus diz Let go Solte O que? O que? Confie em mim Let go Confie em mim Solte Aí a pessoa pensou Perguntou Tem mais alguém aí em cima? Learn to trust Vocês precisam aprender a confiar O seu upline Eles falam para você ir à convenção Não perguntem Vocês vão Vocês irão ter benefícios E esse negócio irá explodir em Brasília Eu prometo para vocês Quando nós voltarmos E eu planejo voltar muito rapidamente Eu quero construir um negócio bastante grande aqui Como todos os outros diamantes têm feito Então nós teremos convenções em cada cidade Isso irá acontecer Mas nós não vamos conseguir fazê-lo sem vocês Se vocês fizerem o que eu ensino vocês a fazerem E fazer o que a sua upline me ensina a fazer Vocês fazem o básico Vocês estão indo bem E o que nós faremos E o que nós faremos Nós veremos vocês No Clube dos Diamantes Muito rápido Nós te amamos Deus te abençoe Tchau 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 Obrigado.